Agora vamos atualizar os dados do final de semana das últimas 48 horas do coronavírus aqui no estado de Alagoas. Vamos com o Bruno Protazos ao vivo, exatamente, trazendo esses dados aqui da Covid-19. Prota, são números consistentes, nós tivemos uma evolução, uma involução, o que é que você traz pra gente? Houve uma evolução, Tiago, no número de casos confirmados no final de semana. Nas últimas 48 horas foram 311 casos aqui no estado e mais 8 mortes. Em relação ao número de óbitos, a gente observa uma média mantida. Foram 4 no sábado e 4 no domingo confirmados nos boletins epidemiológicos divulgados pela CESAL. Já em relação ao número de casos confirmados, no sábado a CESAL informou que foram mais 196 e no domingo mais 115, o que dá esse total de 311 nas últimas 48 horas. Agora o estado registra um total de 91.718 casos da doença e também 2.270 óbitos em todo o estado. Em relação ao número de casos suspeitos, o dado é de 1.532, são aqueles casos que ainda aguardam a confirmação através dos testes. E também o número de pessoas recuperadas já são 88.735 em Alagoas. Em relação aos casos ativos da doença, são quase 3 mil. São 2.983 em relação ao último boletim divulgado pela CESAL no último domingo. A taxa de ocupação de leitos, no número geral, segue de 20%. A atualização foi feita na tarde do último sábado pela própria CESAL. São 774 leitos disponibilizados exclusivamente para casos de covid aqui em Alagoas. E destes, 154 neste momento estão ocupados, o que dá essa taxa de ocupação de 20%. Estes foram os dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde aqui do estado. Tiago. Tchau.